Fala galerinha animada Aqui é a Bel, trazer mais um vídeo e hoje eu vou trazer o Withercraft 3 E eu não conheço esse jogo, é a primeira vez que eu vou jogar, então vai ser uma série, talvez aqui no canal Não que se sabe, então vamos jogar Novo game Survival Ok, tá carregando, o celular tá pitando O celular é uma pitada, mano Esse celular é muito legal comigo Ele é uma pitada Ok, chegamos Onde que eu estou? O que que eu faço aqui? Eu bato? Pera aí, que eu tô perdida aqui, o que que eu faço? Ah, tá, entendemos Entendemos Peraí, isso que eu não vou inventar, espero, né? Ok, consegui Ok, o que que tá acontecendo aqui? Ai meu Deus, socorro, o que que tá acontecendo? Vamos quebrar essa madeira Que demora Que demora Que demora Eu acho Eu acho Eu acho que é uma das, eu sei lá o que que é Como eu faço pra pular Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Peraí, deixa eu ver uma coisa Peraí, vem pra cá Por favor Vem também pra cá Por favor, que eu vou conseguir uma Eita Ok Ok O que que eu faço aqui agora? Fih, eu quero a casa madeira Valeu O que que eu faço aqui? Aqui é atacar Ok, o que que eu faço pra pular? Pular que tá sendo escravo aqui Eu quero pular Gente, eu tô meio numbando nesse jogo Porque eu sou novata Entende? Então novata é assim mesmo O que eu faço? Ah Ah, tá Entendemos Ok, vamos lá Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Ok Aqui foi sambonga pra dormir Vamos pegar as madeirinhas aqui Madeira faz o mundo Ah Socorro Socorro Que bagulho What the fuck Gente Eu vou Terminar o vídeo Por aqui Ok Então, né Eu fui morta por um urso Meu Deus Muito sensacional Então vamos lá Até o próximo vídeo de hoje Falou Meu Deus Sou muito noob Tchau